Pois é, a gente está aqui na ESS em São Paulo, já contando com a presença do nosso amigo Bebeco Baltadonius, Luciano Bertini, Claudio Neymelo e Juliano Pessoa. Qual a expectativa aqui, Juliano? Pois é, veio muita coisa nova, né? É a primeira vez que eu venho aqui, eu espero ver aí as últimas tendências do áudio. Bom, a gente está aqui para adquirir muito conhecimento e botar para frente no nosso ramo aí. Ah, tem sempre a galera para encontrar, né? E conhecimento sempre. Vamos em busca, né? Isso aqui foi bom, não foi? Foi legal, né? É, ver os amigos, né? Tomar café nos estantes, assistir palestras, aprender mais um pouco e bola para frente. E vamos nós, que agora é a nossa hora. Vamos entrando aqui, as técnicas do Brasil. Vamos lá, entrando aqui e dando um boa tarde aqui para a nossa amiga. A gente está entrando aqui na ESS Brasil 2015. Aqui nós vemos o estande da Panta. A gente vai já falar com o Calum, ele está ali, ó. Calum, ele está ali, a gente está tomando. Não está lá, ele fica só olhando ali, depois ele vai falar com a gente. É um lugar muito bom demais. Exatamente. E vamos aqui. A S6L já está ali, Chiba também está por aí no meio já, quem já sabe. Todo mundo aí fazendo as imagens. E a gente vai encontrar com o pessoal das técnicas do Brasil tudinho. Nós estamos a Gobos aqui com a Ka Ray, marca muito boa também. Italiana, revolução no Line Array, que eles estão desenvolvendo agora, para quem não sabe, a Ka Ray, está desenvolvendo um não Line Array, ele é um line reto. Não sei se vocês já viram, não tem mais a cobertura. É um line reto. Bom? Mas ele, acho que ele angula na própria dentro da caixa. Muito bom. A gente vai vendo aqui bem direitinho. É LS Audio. Nós temos ali a Harman, que nós vamos daqui a pouco lá. Passando pela Mix2Go, unidade móvel, do nosso amigo, companheiro Beto Neves e Daniel Rey. E o Sancho e o Eduardo, que já na área aqui, encontrando de novo, só passeando aqui. Olha o Sancho aí. Vamos. Voltando aqui. Luciano, Sancho. Mix2Go. Vamos lá. Aqui o caminhão da Mix2Go. Vamos falar só com o Daniel aqui. Falar com o Daniel, com o pessoal aqui do Line Array. Mix2Go. O Roberto já está marcando reunião, mas é tudo? Tudo. Deve estar o pessoal aqui dentro, deve estar demonstrando os produtos lá dentro. É, aqui deve estar aí com o pessoal. O que vai começar aí agora, hein? Vai começar a apresentação da CL6. S6L, né? Marcio, e aí, cara? Tudo jóia. Primeira vez, né? Eu também, nós aqui, primeira vez. Primeira vez, mas achei bom pra caramba. É? A gente está vendo a presença aqui do nosso amigo Carlos e o pai dele aqui. O que você está achando aqui nesses primeiros dois minutos de feira? Ah, ótimo. Já comeu muita pastel de bacalhau aqui? Ainda não, mas atrás dos brindes aí, né? Ah, está todo mundo atrás de mim. Olha, vai começar ali o negócio do calor, hein? Ah, é? Vai sentar S6L lá. Vamos lá, a gente vai dar uma geral aqui e daqui a pouco a gente volta. Aqui tem mais excelência do que quando a gente reúne em Fortaleza. Exatamente. Como é que é? Tem mais excelência aqui do que quando a gente reúne em Fortaleza, né? Ah, é. Quem está aqui já é o Hilton. Tudo jóia? Estou conhecendo, mas aqui nós estamos, principalmente, a L-Acústico, a Digico, da Aldo System. Chegando aqui na consolezinha aqui da Martin, console de luz, com os amigos aqui da Harman. Luiz Salgueiro já está ali, a gente vai falar comigo. Aproveitando o incêndio, já pedindo licença, boa tarde, como vai? Ô, Salgueiro, como vai? Estamos filmando aqui, estamos no geral e daqui a pouco a gente vai falar como vai. Bem-vindos aí a São Paulo A.S, estande da Harman do Brasil, com a Soundcraft, JBL e assim por diante. Que venda as coisas. Já, já a gente volta. Está nossa aí, um abraço, valeu. Vamos ver, vamos ver. Ô, cara, bom demais, cara, tudo bom? Tudo bom, velho? Muito bom. Ô, perdido isso. Eu disse que consegui, né? Perdido. Como vai, Silvio? Prazer, Fernandão. 25. A inversão está ali, já já eu falo contigo. É, sim. E o 3G. 25 quilos a menos e agora coube no 3G. Estou aqui. Parabéns, gente. Aí, se der tudo certo, julho ou agosto de cirurgia. Opa! Mas aí, ele só te dá essa que fica agora. Filme aqui, o negócio que eu vou entregar para o Arthur, não. Agora, eu vou aproveitar aqui. É o momento. Agora, o chefe de volta. É legal. Ele também bateu essa técnica no Rio, né? É. Tomou muito, é isso que você sabe disso. É o Laredo. Como é que é o nome do menino do Rio, hein, da técnica? Laredo. Não. Ah, mas foi a primeira que eu vi. Não, então eu estou falando. A primeira foi a segunda técnica em Salvador, mas a primeira é a terça técnica em Salvador. É, foi nossa. Mas a primeira é a terça técnica no barzinho, bebendo cerveja. Ah, essa é a que vale. Essa é a que vale, não é? É sim. Rastro, em nome da terça técnica. Aqui, está filmando? O Luciano vai entregar aqui uma lembrança. Um dos caras mais incentivadores, né? Exatamente. E a primeira... Nem adianta aquela interferência lá que fazia o nome. A sua participação na terça técnica. Muito obrigado. E só agora que a gente pôde realmente fazer uma lembrança. Abre para ele. Abre para ele. Ah, relaxa, velho. É uma lembrancinha. É uma lembrancinha. É um quadro feito à mão, certo? Um artista lá no local. Obrigado, gente. E a gente achou que fosse uma homenagem para vocês e para todo mundo. Gente, vocês sabem que... Fortaleza é um lugar que eu tenho um carinho muito grande. Desde o início, botando muita gente roubada lá, né? Eu não lembro, não. Não lembro. Foram vários anos. Muitas... Muitas coisas. E o fato de estar sendo homenageado hoje por vocês... Na verdade, é a felicidade de ver um trabalho que foi plantado lá atrás e está crescendo, né? Estão se consolidando em todo o Brasil. Falavam em escola, não tinha escola. Falavam em... É, eu acho que... Eu sempre falei isso na feira lá na Fortaleza. Em todas as representantes do Brasil. E não importava o número de pessoas. A minha intenção assim foi de divulgar o conhecimento, né? Então, acho que o mais importante do que você ter o produto é você saber mexer no produto. E pra isso só tem um jeito. A educação. A educação. A educação. Então, o meu foco sempre... Nunca foi o NND, o produto. Mas eu ia pra lá, comecei a ensinar. E foi o que eu sabia, porque eu não sou técnico. Você sabe que eu gostaria, desde que esteja bem claro. Eu nunca fui atrás de uma mesa e fiz um trabalho com a educação. Mas a gente acaba aprendendo tanto, né? E não ter que ensinar pra função. Então, inicialmente é... E assim, poder ver o que é a semente que a gente planta, crescendo e hoje notificando como está, é um motivo pra mim de muito orgulho. Ver tudo que vocês estão fazendo lá. A turma que tem lá hoje, né? Não vou citar nome porque tem muita gente. Tem muitos nomes mesmo. Posso esquecer alguma? Pô, você não falou do meu nome. Então, eu vou falar o nome de ninguém. Você não vai falar de ninguém, né? Mas assim, eu tenho falado isso por uma vez. O trabalho de vocês, assim, eu tenho acompanhado. Eu tenho curtido. E cada vez que eu vejo uma coisa nova da Terça-feira, também da Terça-feira em Fortaleza, né? Eu tenho mais carinho, não desmerecendo as outras, mas vocês têm um carinho especial. E eu fico muito feliz de ver, poxa, a coisa que ficou andando. E quando eu sinto que a coisa tá... De repente dá uma empagada ali, o pessoal fica dizendo, mas eu entro. Falo, galera, não para. Continua porque o caminho é esse. Tem o caminho certo. E é por aí que tem que ser. Então, o pouco que vocês sabem, divulguem. Ensinem a outros. A gente não é egoísta. A gente quer chamar todo mundo pra fazer faixa. Até essa coisa... É só um grupinho fechado. Nós somos... Não, pelo contrário. Esse é o correto. Eu acho que esse é o que vocês. Talvez um dia o mercado entenda que essa é a melhor maneira de vender. Sem vender. Sem vender. Entendeu? Porque a venda... Eu sei que eu vejo a venda. Não como um monte de cheiro. Mas como um monte de cheiro. Só um monte de cheiro. Eu tô te agradecendo bastante também. Eu tô perguntando justamente disso. Do trabalho que você faz. Da divulgação que você faz. E do quanto você ensina as pessoas. Que se hoje você não pode comprar meu produto. Você vai comprar um outro. Porque você tem funções. Mas você vai querer um dia comprar o meu produto. Mas o meu objetivo maior não é só vender o produto. E sim que vocês saibam o que eu tô fazendo. Porque o que eu não quero é que eu use meu produto de maneira errada. Então primeiro vai aprender a usar. Depois ele vai lá comigo. E tem mais um lembrancinho aqui pra ele. Eita. Certo? Essa aqui vem no chão do coração. Eu não sei se ele vai gostar não. Mas foi bem pensado assim. Através de uma foto que eu vi dele. Fala logo. Fala logo. Gosta de sofrer né? Fala logo. Esse pessoal que... É o seguinte ó. Eu achei também do mesmo artesão. Ele faz uma... Deixa eu trazer aqui pra cima. De mulher que gosta de embulhar isso aqui. Eu não sei como é que... Sabe? Só pra dificultar a entrega. É só pra dificultar a entrega. É o seguinte. É uma luminária do Palmeiras. E com a lâmpada verde aqui dentro. Não é pra voltar pra lanterna não. É só pra você lembrar da gente. Então é o seguinte. Fica no escuro né? Então assim. Muito obrigado. Fica verdinho pura. Fica muito interessante. Jorado que tu pode ligar ali e ver como é que vai ficar. Sério? Tem uns gritinhos ali que eu adorava. Eu sabia que você tinha um escrito de álbum verde aí. É uma lembrança personalizada pra você. Acho que só você aqui em São Paulo vai ter essa lembrança aqui. Muito. Da gente. Com todo carinho. Com todo carinho. Tô muito feliz com tudo isso. Eu não sei se eu merecia tanto. É isso. Eu acho. Isso é muito mais. Até hoje sempre foi pensando em você. Aproxima mais. Então eu quero realmente... Vou continuar lutando pra que o nosso mercado, que é um mercado tão carente de informação, de profissionais, que tem muito profissional dedicado, mas que falta conhecimento não porque ele não quer, mas porque ele não tem acesso. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Então aquilo que eu puder levar de conhecimento pras pessoas em qualquer lugar que seja, eu vou estar sempre fazendo porque eu acho que essa é a minha missão. É de levar informação, levar conhecimento pra vocês, pra que vocês possam cada vez mais melhorar a qualidade do trabalho de vocês. E melhorar... Com isso a gente melhora o profissional. E melhorando o profissional a gente consegue melhorar o rendimento, né? Eu acho que todo mundo precisa ganhar dinheiro pra poder sobreviver. Então... Esse é o meu maior falta. É de ver isso acontecendo, vocês crescendo. Eu fico feliz de ver pessoas aqui ao redor, né? Ele não tá mostrando na câmera, mas tem uns caras aqui, né? Eu tenho uma cara de novo, mas... De certa maneira, eu vi quase no iniciozinho. Outros eu vi desde o início. E ver onde vocês estão e ver o que vocês estão fazendo... Cara, eu fico muito feliz. Ainda não é nada. É uma forma que a gente tá sendo plantada e está sendo plantada. A gente tá vendo nossas filhas... Eu acho que a gente já tá começando a fazer os filhos. Eu acho que a verdade é essa. Eu acho que os filhos são aqui. Os filhos são vocês. Essa é a verdade. É o trabalho que você tem realizado. Esse é o futuro. E eu vejo que vocês estão plantando cada vez mais. E esse é o objetivo. Essa é a ideia. Não é só eu plantar. Trazer mais gente pra saber o negócio. É o que eu costumo dizer. Eu acho que levar o conhecimento é o primeiro passo. Mas o conhecimento tem que ser compartilhado com todo mundo. E vocês entenderam isso e estão fazendo isso. E ter essa técnica e isso daqui, gente, é o resultado desse trabalho. Dessa compreensão. De compartilhar o que vocês aprenderam ao longo do tempo para outras pessoas. Então, realmente, eu agradeço e fico feliz. A gente é que agradece. Saber que a mensagem que eu passei foi compreendida e foi levada adiante. Eu gostei disso. E sabe que a gente vai pedir muito o apoio dele para divulgação. Essas coisas de aprendizado também. Cara, e... Deixa eu falar que vai ver uma mesa nova aí. Que vai ter um workshop lá em Fortaleza de novo, né? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Não sei. Valeu, Astor Silva. Gente, uma vez mais. Obrigado. Obrigado por tudo. Tenho essa técnica de Fortaleza. Vocês são sensacionais. Adorei as lembranças. E saibam sempre que vocês estão no meu coração, de verdade. Massa. Valeu!